E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Fala Denso do canal, posando em vídeos e vamos para mais um vídeo de Need for Speed Most Wanted. Vamos lá, eu tô com... Nossa, eu tô gravando tanto vídeo de Gran Turismo que eu tô com dificuldade de falar isso. Vamos lá, eventos, vamos fazer aqui da parte que a gente parou, né? Como eu disse, eu tive que formatar o computador e tudo, por isso que eu não tô mais com o Supra e vamos que vamos, beleza? Vamos lá, corrida de radar. Vamos lá, que radar é tenso, mano. Se você não for perfeito e cirúrgico, você não consegue. Vamos lá. Encontra um Cliozinho. Cliozinho, Audi e uma Porsche, caramba. Vamos lá, nada de gastar nitro no começo. Calma, gente. Calma aí, calma aí. O radar é o quê? No meio da curva? Nossa, eu tô em... no último. Nossa. Caraca! O cara passou a 190. Não, impossível eu recuperar isso em outros radares. Não. O cara passou a 190, aí eu passei a 100 e poucos. Não tem nem jeito. Tem que ir de novo, não fazer o quê? Faz o par da vida, né? Por sinal, a frase que eu ando usando muito esses tempos. Faz parte da vida. Quando você... Quando você tá revoltado com alguma coisa, fale isso. Faz parte da vida. Vamos lá. A 170? A outra passou a 190 e poucos, mas tá bom. 170 eu acho que é um pouco mais compatível, né? Vamos tentar recuperar isso. O cara tá de Porsche também, né, fio? Isso aqui é o quê, né, fio? Ó. Passei eles aqui. Ai, 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 carrinho. Ah, cara. Desse jeito vai ser meio complicado, hein? Aí, ó. Não, não. Vamos de novo. Difícil essa desses radares, porque eles são no meio da curva, cara. Meio da curva é complicado, hein? Não adianta eu vir lotado aqui, que não resolve nada. Sim, eu tenho que fazer a curva melhor ou atrapalhar eles, né? Vamos ver se... 160, beleza. Passei numa velocidade próxima, pelo menos. Beleza. Então, segundo. Estratégia ali de atrapalhar, pelo menos na primeira ali, deu certo, né? Calma aí. Aê, 200. Tá bom, melhorou. Vai ser o suficiente pra tirar a gente de segundo lugar? Não sei. Pelo visto foi. Isso, bate mesmo. Pode bater à vontade. Agora não pode mais bater, hein? Aê, 220. Ó, estão com uma diferença aí de 100 por hora do segundo colocado, hein? Vamos lá, 240. Vamos lá, estamos vendo como lotado. Vamos lá, mais nitro. 240 também nesse. Vamos lá, a diferença caiu um pouquinho, mas nada que... Eu acredito que nada que afete. Quer dizer, agora vai afetar, porque eu entrei errado na curva e ele veio do atalho ali, ó. Mais rápido que eu, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não. Aê, passei mais rápido. Passei mais rápido. Agora é só chegar aqui, ó. Já era. E é nossa. Deu bom. Caramba. Tô como? Com sorte. Vamos lá. Claro, você reinicia várias, várias vezes. Uma hora tem que ter sorte, né, caralho? Vamos lá. Agora ferrou, né? Arrancada. Calma aí. Tô clicando na coisa errada. Vamos lá. Vamos arrancada aqui. A gente vai restartar um milhão de vezes, né? Não vai ter jeito. Vamos lá. Eu nem lembro como troca de marcha, cacete. Não, calma aí. Preciso... O motor estourou. Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Calma aí. Um pra reiniciar. Isso. Preciso lembrar como se troca de marcha. Calma aí. Vai, vai vocês na frente aí. Ah, os botões de cima que eu... Tá, beleza. Fui eu que regulei os botões e eu não lembro mais como é que era, né? Vai, bate naquele caminhão. Bate nessa perua. Nossa senhora. Mas tomei um combo ali, né? Vamos lá. Vamos de novo. Beleza. Vai acelerando o que pode aí, querido. Calma aí. Nossa, que fina que eu tirei. Nossa, véi. Ah, não. Aí. Porra, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Porra, vamos de novo. Vamos lá. Vamos ver se a gente abre diferença. Beleza. Chegamos primeiro que o caminhão ali. Opa, calma aí. Tira essa fina de novo aqui. Opa, tem zoom aqui também? Legal. Ajuda um pouco. Nem precisamos usar quinta, sexta marcha. Foi de boa. Excelente. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu falei que ia gravar a parte de polícia. Mas eu vou deixar um vídeo só dessa parte de procura de polícia. Beleza? Eu vou fazer esse vídeo um pouco muito curto aí. Só pra terminar a parte de corrida. Aí no próximo vídeo a gente faz a parte de perseguição. Beleza? Isso aí. Me desculpa por esse vídeo ficar curto. Se puder, se inscreve no canal. Deixa um like. Mas aí eu lanço, acho que dois vídeos no mesmo dia. Ou... A gente vê o que faz. Beleza? Um abraço pra vocês, tudo bom e falow.